Olá, tudo bem? Já tive a oportunidade de falar aqui a respeito do modificador Skrill em tutoriais de números 53A e 53B, onde eu coloquei o uso desse recurso, que é o modificador, que vai permitir a gente fazer alguns efeitos bem legais junto aos objetos, para criar nele aparências de espirais, molas, parafusos. O que nós vamos compreender aqui nesse tutorial é como é que a gente pode utilizar do efeito de animação, que é essa timeline que tem aqui embaixo, junto com dois objetos, um do tipo curva e outro do tipo superfície, para fazermos molas ou espirais interessantes aqui na nossa área de trabalho. Esse exercício é um exercício bem interessante, pesquisado aí junto à internet, e vamos ver como é que a gente aplica nesta nossa animação. Vamos inicialmente apagar o cubo, selecionando com o botão direito, vou clicar na tecla X, vou dar o Delete, e aqui onde eu tenho o cursor 3D, eu vou digitar o atalho Shift-A e vou escolher um objeto do tipo curva, e nós vamos escolher o objeto Patch. Para que surgir uma linha aqui, vou aproximar um pouco, vamos olhar essa linha de cima, através da visão de topo, clicando aqui em View, opção Top, posso usar também a tecla 7 do teclado numérico. Já que estamos utilizando a visão de perspectiva, vamos mudar para a visão ortográfica, clicando nessa opção View novamente, e aqui em View Perspector, posso usar também a tecla 5 do teclado numérico, nós estamos vendo o nosso objeto de cima, na vista ortográfica. Aqui onde eu tenho o cursor 3D, eu vou digitar o Shift-A para adicionar o nosso segundo objeto. Dessa vez será um objeto Surface, do tipo Nubles Círculo. Vocês vão verificar, vou aproximar aqui com o zoom, que esse objeto já está aqui fazendo parte do meu cenário, junto com o outro objeto, Patch. Nós vamos selecionar esse círculo com o botão direito, vamos vir aqui na barra de propriedades, que é a nossa janela que fica aqui na direita, naquele ícone que representa os Constraints, em forma de uma área de corrente, vamos clicar nele, e vamos adicionar para esse círculo um Constraint do tipo Relationship, Follow Patch. Selecionando com o botão esquerdo, verifique que as propriedades do Constraint surgiram. E há necessidade, para que eu crie o efeito, de vincular esse círculo ao outro objeto que compõe a nossa cena, que é o Patch. Existe essa opção aqui, denominada Target. Quando eu clicar com o botão esquerdo, pode perceber que existe o Nubles Patch participando aí do meu cenário. Então, vamos vincular o círculo ao Patch. Clicando aqui, verifique que já tem o círculo vinculado ao Patch. E neste momento, o círculo saiu do centro e veio para o ponto inicial aqui da curva denominada Patch. Vamos, ainda aqui nas propriedades do Constraint, selecionar essa opção Follow Cure, que é para seguir. E vamos entrar no modo de edição para diminuir o tamanho desse círculo. Então, vamos entrar aqui em Edit Mode. Aqui no Edit Mode, vocês podem já fazer a edição do círculo tipo superfície. Vou dar a tecla S de escala, vou diminui-lo, mais ou menos desse tamanho. Vou selecionar essa setinha verde, encostando o cursor sobre ela. E com o botão esquerdo do mouse pressionado, vou empurrar a minha circunferência aqui para cima. Vamos, então, fazer uma animação dessa circunferência do tipo Nubles Círculo, fazendo com que ele caminhe sobre o objeto curva, que é o Patch, que é essa linha que vocês estão vendo aqui, bem embaixo. E isso a gente pode fazer clicando no primeiro frame da animação, aqui, que é o frame 1. Vindo aqui na caixinha Offset, encostando o cursor e digitando a tecla I. Verifica que ele ficou com a cor amarela. Isso quer dizer que eu inseri um quadro de animação nesse frame, dando essa posição inicial à nossa superfície em forma de círculo. E tendo feito, então, essa primeira inserção do primeiro quadro, eu vou vir aqui no frame de número 101. Posso clicar aqui na minha timeline, aqui embaixo. Observe que eu estou utilizando o frame 101 aqui. E vou, nessa caixinha Offset, clicar com o botão esquerdo e vou dar um valor menos 100. E vou dar o Enter. Vocês vão verificar que quando eu dei esse valor menos 100, a superfície círculo, ela se deslocou desse ponto inicial e veio para esse ponto final aqui, acompanhando essa distância da curva do tipo patch. E para eu gravar essa animação de deslocamento, eu encosto novamente o cursor aqui no quadro Offset, que é o slider. E vou digitar o I novamente. Vocês podem verificar aqui. E ficou na cor amarela. Se eu for dar uma animação básica agora, Eu vou desabilitar essa caixa de ferramentas, que fica aqui na lateral esquerda, que é a Tool Shelf. Clica na tecla T. Vou encostar o cursor aqui em cima, bem no chanfro. Segurar o botão esquerdo e puxar para a esquerda para dividir a janela em duas. E aqui eu vou fazer, em uma dessas janelas, o uso de um modo denominado Graph Editor. Vou usar aqui nessa primeira. Aqui eu tenho uma janela de gráficos. É aqui que eu vou fazer a animação, que eu pretendo. E vamos então utilizar o recurso, selecionando o objeto, que é o objeto superfície. Vamos então vir aqui nessa parte inferior dessa janela, que é a janela Graph Editor, onde eu tenho essa opção Channel, que é canal. Eu vou clicar. Em Extrapolation Mode, eu vou escolher essa opção denominada Linear Extrapolation. Eu vou aqui encostar o cursor na janela 3D View, onde eu tenho os dois objetos. Vou clicar a tecla In. E vou sair do modo Edit Mode, entrando aqui no modo Object Mode. Vocês vão verificar aqui, que quando eu der o scroll dessa janela, eu tenho uma guia denominada Transform, onde eu tenho posição de locação, de rotação e de escala do objeto. Aqui nesse quadro de rotação, eu vou fazer uma animação de rotação dessa circunferência, para que ela rotacione sobre esse objeto pet, como se estivesse dando uma volta sobre o mesmo. E para isso, eu vou voltar para a Timeline aqui embaixo, e vou mandar a minha tarja verde ir para o primeiro frame do nosso quadro de animação. Clicando aqui, verifique que a nossa tarja verde veio para o primeiro frame, e o nosso objeto veio para cá. Vou então vir aqui nessa caixa Rotation, onde eu tenho a coordenada Y de rotação, que é justamente essa seta verde, que nós estamos vendo aqui, onde se posiciona a circunferência. Eu vou gravar essa posição, utilizando zero graus na rotação. E para isso, basta eu clicar o botão direito, e vou escolher a opção Insert Single Keyframe, que isso me permite que eu só faça a inserção do quadro, apenas com essa coordenada. Se eu usar o Insert Keyframes, todas as coordenadas sofrerão efeito. E aqui vocês podem já perceber que eu já tenho o quadro na cor amarela, isso quer dizer que aqui no primeiro frame da linha de animação, eu já fiz a primeira posição da circunferência nesse ponto aqui. E vou vir aqui agora no frame de número 25, vocês vão perceber aqui no quadro, e onde eu tenho o Y, eu vou clicar com o botão esquerdo, e vou digitar o valor 360. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que esse objeto, ele irá ter essa posição inicial em zero graus, e quando chegar no keyframe, que é o quadro de número 25, ele vai dar uma volta sobre esse objeto patch, e vai voltar a essa posição inicial, como se estivesse dando um giro. Vamos aqui então, no quadro 25, encostar o cursor novamente sobre a caixinha, clicar o botão direito, e vamos digitar a opção novamente, Insert Single Keyframe. Vamos ver como é que ficou essa animação? Dermos o Alt A, do ponto zero, verifique que o objeto dá um giro, do frame 1 até o frame 25. Mas eu quero que esse giro, ele ocorra daqui do início até o fim. Como eu tenho 25 frames, e eu estou utilizando na animação 101, é evidente que esse objeto sofrerá quatro giros no eixo da curva patch. Então, para fazer agora, para que ele dê continuidade aos giros, é necessário que eu venha aqui no Graph Editor, na opção que representa a rotação, que é justamente essa opção aqui, Y Rotation, eu vou clicar com o botão esquerdo, para selecioná-la, e vou voltar aqui novamente no menu Channel, que é o menu de canal, e escolher a mesma opção, denominada Extrapolation Mode, Linear Extrapolation. dando animação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ok? Então, é dessa forma que nós iremos fazer o nosso efeito, que vai nos permitir criar a nossa animação, e o nosso objeto helicoidal. Então, vamos fechar essa janela daqui, da lateral direita, para isso, basta a gente encostar o cursor aqui, nesse chanfro da primeira janela, com o botão esquerdo do mouse pressionado, nós direcionamos para a direita, surge essa seta que vocês estão vendo, e direcionamos agora para a esquerda, e largamos o botão esquerdo do mouse. E aqui, a gente fecha aquela janela anterior. Vamos fechar essa janela também aqui, da barra de propriedades, clicando N, e vamos agora, já que fizemos a animação básica, utilizar o recurso que vai nos permitir fazer o efeito. E esse recurso, a gente vai, inicialmente, aqui na janela de propriedade da direita, naquele ícone que representa os objetos, que é em forma de um cubo, clicar, vocês vão perceber que já existe aqui, o efeito de rotação, sobre o eixo Y, e vamos ver uma guia aqui, denominada Duplication, onde nós vamos clicar nessa opção Frame, para criarmos a animação, através de frames, nesse processo que nós fizemos. Então, clicamos aqui em Duplication, na opção Frames, verifique que surge, uma movimentação do objeto, como se fosse o objeto, fazendo o efeito de rotação, e vamos utilizar, aqui com o cursor, encostado na 3D View, o atalho Shift e Ctrl A, para unirmos esses objetos, e vamos perceber que esse objeto, ele é composto de uma diversidade, de ponto de origem, e precisamos, para o efeito sair legal, utilizarmos apenas de um ponto, e para isso, nós temos que juntar, todos esses objetos, como se fosse apenas um. Então, nesse caso, nós vamos utilizar, o recurso de união, ou de junção de objetos, usando o atalho, Ctrl J, pronto, e aqui temos só um ponto, e com essa opção feita, nós vamos sair do modo Object Mode, clicando aqui embaixo, vamos selecionar o modo Edit Mode, e vamos teclar, a tecla F de Face, que vai nos permitir, fazer, a inclusão de face do objeto, e retornando agora, ao nosso Object Mode, podem perceber, que eu já tenho aqui, um objeto de forma eleicoidal, criado através, de um recurso de animação, e dois objetos, um tipo curva, e outro superfície. E aqui, agora, através desse ícone, de propriedades, eu tenho como manusear a escala, através dessa opção aqui, movimentando os sliders, para criar deformidades, apertando, diminuindo, afinando, modificando locações do objeto, e até mesmo rotação, desse objeto aqui, e assim vamos criando, formas helicoidais, usando animação, e esse efeito para tal. Então é isso pessoal, vimos aí de forma simples, usando aí, um efeito de animação, e caso a gente queira, transformar esse objeto, num objeto de malha, a gente é só selecionar, utilizar o Alt C, a gente vai abrir, aquele menu suspenso, que vai nos permitir, converter para, curva ou para mesh, como ele já é um objeto curva, nós vamos, convertê-lo para mesh, e aqui ele passa a ser, um objeto de malha, e aqui eu posso usar o S de escala, posso utilizar o R, posso entrar no modo de edição, no modo de edição, eu posso selecionar, partes dessa malha, com as ferramentas, posso alterar, formato, e uma infinidade de, coisas que eu posso fazer, através desse objeto. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido, como é que pode fazer, de forma simples, esse efeito, e vamos aproveitar aí, do recurso, para criar aí, as suas formas, e liquidades. Grande abraço, e até o próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.